O namorado da empregada? Ou como é que é mesmo o que a senhora diz? Ah, lembrei. A rainha das vassouras e das panelas. Invejosa. Eu duro e acordo sorrindo todo santo dia da minha vida. Deus me ama. Já a senhora? Devem saber o que é o sorriso. Quero que você sofra muito. Tomara que a sua mãe morra. E me batendo a deseja da morte da minha mãe. Como é que eu quero chamar de um sonoro? Mais de mim. Não é um cachorrinho, sabe? Sabe o que eu preciso pra ele? O que eu quero chamar de um sonoro? Daqui a pouco tá pegando qualquer um na rua. Isso é pra você. Vai pegar quem? Solta! Você ficou mal. Fígula? Ele tá com as ruas. O estandar tá ficando mal. Tá quem não sabe. Vai ser com você. Vai. Para com isso. Deixa de palhaçada. Sobre na moto e vamos dar uma volta. Vai pro inferno. Você é um novo. Atenção? Não. Meu filho, é você. Se tem alguém rastejando aqui, é você. Eu vou te processar por agressão. Eu vou te processar por agressão.